Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, nós temos aqui uma questão da UFRN que diz o seguinte, na Antártida, certo cientista brasileiro estuda a ação dos gases do tipo clorofluorocarbono, os CFCs, sobre a camada de ozônio. Usando um balão sonda, ele coletou uma amostra de ar estratosférico da qual isolou um desses gases. Na análise da composição da substância isolada, detectou 31,4% de flúor e 58,7% de cloro. A partir desses dados, concluiu que a fórmula mínima do composto é... Bom, primeiro, para a gente fazer o cálculo da fórmula mínima, a gente vai precisar das porcentagens de todos eles. A gente sabe que com relação ao flúor, a gente tem 31,4%. Com relação ao cloro, a gente tem 58,7%. Já com relação ao carbono, nada foi dito. E a gente sabe que a gente tem carbono pelas alternativas e porque nos CFCs a gente tem carbono, flúor e cloro, tá? Então, aqui está faltando a porcentagem do carbono. Mas como só tem carbono, carbono, flúor e cloro, a porcentagem do carbono vai ser a diferença entre 100% e a porcentagem que a gente tem aqui de flúor e de cloro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar quantos porcentos a gente tem de flúor mais o cloro. Então, temos 58,7% mais 31,4%. Aqui a gente vai ter 7 mais 4 é igual a 11. 8 mais 1 é 9, mais 1 vai ser igual a 10. Temos aqui 5 mais 3, aqui 8 mais 1 vai dar 9. Então, a gente tem 90,1. Bom, se a gente pegar 90,1% é a porcentagem que a gente tem do flúor e do cloro junto. Se a gente pegar 100 menos 90,1 vai dar pra gente 9,9, né? Então, a gente vai ter aqui 9,9% de carbono. Então, eu peguei 100%, que seria o total, menos a porcentagem, 90,1%, que é o que a gente tem aqui do cloro e do flúor e aí daria 9,9%, que é a porcentagem que a gente tem de carbono. Agora, tendo essas porcentagens, a gente pode considerar que como a gente tem 100%, 9,9% equivalem a 9,9 gramas. 58,7% é 58,7 gramas. Afinal, 100 gramas é 100%. E se 100 gramas são 100%, que é a soma dessas massas que a gente tem aqui, daria 100%. Então, 100% está pra 100 gramas, cada porcentagem dessa aí está pra uma massa de gramas idêntica à porcentagem, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar os valores de porcentagens como sendo valores de massas. E por meio dessas massas, a gente consegue calcular o número de mols que a gente tem de átomos de flúor, de cloro e de carbono. E eu preciso de número de mols deles pra gente poder fazer o cálculo do índice. E com esse índice a gente consegue a fórmula mínima, tá? Número de mols, a gente tem a seguinte fórmula pra calcular. O número de mol, ele vai ser igual à massa dividida pela massa molar. Lembrando que a massa é medida na unidade de gramas. A massa molar pode ser representada por um emisão ou dois, tá? A massa molar, ela é medida em gramas por mol. E aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, número de mols de flúor, número de mols... Vou colocar aqui, ó, do cloro, número de mols do carbono. Pra calcular esses números de mols que a gente tem, a gente vai pegar a massa que a gente tem de flúor, de cloro e de carbono... Tá meio longe, né? Vou até aproximar um pouquinho mais. Ó, o número de mols que a gente tem do flúor, ele vai ser a massa do flúor, que é 31,4 gramas, dividido pela massa molar dele, que é de 19 gramas por mol. Bom, essa massa molar você encontra na tabela periódica. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O exercício, ele não passou, mas aí você pega esse dado na tabela, tá? Nós temos o número de mols de cloro, é a massa dele, dividido pela massa molar que você encontra na tabela periódica, que é de 35,5 gramas por mol. E a massa dele é de 58,7 gramas. 58,7 gramas. A mesma coisa vamos fazer pro carbono. O número de mols do carbono vai ser os 9,9 gramas que a gente tem de carbono, dividido por sua massa molar, que é de 12 gramas por mol. Aí vamos fazer essas divisões. Primeiro, começando aqui com o flúor, a gente vai ter o grama cortando com grama, tá? Só vai sobrar a unidade de medida de mol. 31,4 dividido por 19 vai ser igual a 1,65. Aí já vou cortar aqui também, o grama vai cortar com grama, o grama vai cortar com grama. Aí voltando ali em cima, a gente vai ter como resultado o número de mols de flúor igual a 1,65 mol. Aqui, o número de mols que a gente vai ter de cloro vai ser 58,7 dividido por 35,5, o que também vai dar 1,65 mol. E temos aqui embaixo, 9,9 dividido por 12, que vai ser igual a 0,825. Então, o número de mols de carbono é 0,825 mols. Desses números de mols, você tem que pegar o menor deles e dividir todos pelo menor número de mols que a gente tem aqui, que no caso é o 0,825. Então, eu vou dividir o número de mols do carbono aqui pelo cloro, 825, e também pelo flúor, 0,825. O mol vai cortar com mol, temos 1,65 dividido por 0,825, vai dar 2. Então, aqui a gente tem 2, aqui também será 2, o mol corta com mol. E aqui, 0,825 dividido pelo mesmo valor vai dar 1. Esses números que eu encontrei aqui, são todos números inteiros. Eles são o que a gente chama de índice. O que é o índice? É o número de vezes que cada um dos elementos aparece dentro de uma molécula. Por exemplo, a gente está notando aqui que o carbono vai aparecer uma vez, que o flúor, ele vai aparecer duas vezes, e que o cloro vai aparecer duas vezes. Então, os CFCs têm fórmula mínima C, F2, Cl2. Pronto, essa é a fórmula mínima. Agora, a gente só tem que achar ela nas alternativas. Temos aqui, ó, CFCL2, CF2, Cl2, letra B, seria aí o gabarito para essa questão. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Lembrando que quando você vai fazer o cálculo do índice, você pega o número de mols dos elementos que você tem, divide pelo menor número de mols entre eles, no caso era do carbono. Se todos verem números inteiros, eles já são os índices, já são esses valores que você coloca abaixo, na frente aí do elemento químico. E pronto, você já tem a sua fórmula mínima, tá? Nem sempre a fórmula mínima, lembre-se disso, é igual à fórmula molecular. Em alguns casos, a fórmula mínima e a molecular serão a mesma. Bom, é isso. A gente se encontra na próxima aula. Bons estudos para vocês. Forte abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.